Oi, amores! Gente, estou chegando aqui na Gold Wheel, vou gravar pra vocês, que é, na verdade, um brechó, uma loja de coisas usadas, assim, e a gente vai ver o que que tem, tá? E, assim, a Gold Wheel, às vezes a gente encontra algumas coisas legais, às vezes só tem coisa ruim, não sei o que eu vou encontrar aqui, mas vamos lá! Gente, ó, aqui é bem grande, ó, tem muita coisa, a gente vai ver de cara aqui uns casarros, a flor tá aqui com a mamãe. Olha, gente, tem coisinhas aqui do Natal, o que é isso? É, do Natal mesmo, pra quem não comprou, ó, tem coisa na Gold Wheel. Olha que lindo! Ai, que bonitinho, ó, usado, tá vendo? Um balzinho e tá sem preço isso, ó, vamos dar uma olhada, gente. Tem muita roupa, pelo que eu tô vendo, ó, tem casacos, roupas, ó, tem que olhar, gente, olha o tanto de roupa. Vamos ver aqui, ó, tem esse casaco, um casaco de couro mesmo, e tá R$39,99, assim, ó. Aí, vindo pra cá, ó, tem mais casacos, tem roupas pra todas as idades, ó, tem roupa menor, tem umas roupas de criança aqui no meio, ó, um casaquinho de criança, R$4,99. Ó, tem esse daqui também, assim, R$4,99. Gente, tem sapatos, sapatos bem usados, ó, bem usadinho. Ó, então, essa botinha aqui, essa aqui até que não tá, né? Então, ó, tá R$9,99 essa bota. Mas eu vou falar pra vocês, até que é essa Gold Wheel aqui, ela é bem arrumadinha, sabe, ó. Tem muita coisa, ela tá super arrumada, ó, tem lingerie, gente, lingerie, sutiã, usado. Tem aqui R$4,99. Não tô achando barato, não, sendo bem sincera. Ó, tem toalhinhas, essas aqui são novas, ó. R$2,49, assim, e essa aqui tá de R$1,49. Vamos ver as almofadinhas. Ah, só tem essas aqui marrom, ó, tem outras toalhinhas R$5,99. Que isso, gente? Acho que isso aqui é tipo toalha de mesa, sabe? Tem coxa, assim, ó, pra cama. Tem toalha de mesa. Nossa, tem que procurar muito. Olha isso, gente. Tem uma almofada aqui, deixa eu ver. R$3,99, assim, essa é grande, ó. Tem essa. Até que tá. R$2,99, gente, ó. R$2,99. Tem umas coisas que são melhores que outras, né? Gente, tem móveis, olha isso. Olha, tem sofá. Ó, sofazinho assim, ó. E esse sofá, ele tá de R$29,99. Esse aqui, ó, R$29,99. Olha, gente, tem várias coisas, assim, pra casa, ó. Vários móveis. Tem essa estante. Essa estante, eu não sei quanto é que tá, mas, ó, uma estante grande, assim. Tem cabeceira de cama, mesinha. Vamos ver quanto é que tá essa mesinha menor? Ó, essa aqui tá R$29,99. Essa mesinha, a Chloe já achou aqui, ó. Uma cômoda. Cômoda grandona, dessas modelos antigos, assim, de madeira. Essa tá R$99,00. Enorme, gente. Enorme. Ó, e tem essa cabeceira de cama, de casal. É de casal? Você quer de solteira, amor? Solteirão? Eu acho que é solteira. Ó, enfim. Aí tem cadeira, assim, ó. Tem umas cadeiras minhas sujas aqui. Cadeira, assim, de... Tem aspirador de pó antigo. Tem uns quadros aqui antigos, assim. Ah, pra um recém-chegado, gente, que não tem nada, ó. R$29,99. Até que encontram umas coisinhas, assim, tipo, não tem nada, sabe? Quer comprar, sei lá, uma sofazinha ou mesmo. Às vezes, encontra uma coisinha ou outra. Ó, essa árvorezinha aqui de plástico artificial. Tá de R$9,99. Essas cadeirinhas assim. Isso aqui é muito comum aqui. Essas cadeiras, o pessoal usa muito em eventos, na rua. Aí cada um leva a sua cadeira, ó. E geralmente usam essas, assim. E aqui, gente, vamos ver? Que é coisa de decoração. Olha, coisa pro Natal. Gente, isso aqui é legal, viu? Porque às vezes a gente quer comprar coisa pro Natal. E na época do Natal é muito caro, não é verdade? É muito caro. Aí tem umas coisinhas que é até bem bonitinha, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é tipo pra povela, mas tá sem preço. Ó, tem um potinho. R$1,99. Ai, que bonitinho esse, gente. De povela. R$1,99. Isso aqui tá novo até, ó. R$7,99. Vem duas xícaras. Vamos ver essa daqui. R$2,99. Gente, olha esse globo. Esse aqui parece antigo, né? R$9,99. Tem umas coisinhas assim, ó. De dois dólares. Que tá dentro das coisinhas das caixinhas, ó. Um porta-vela. Um dólar esse aqui. Ai, tem uns... Ai, eu queria um vaso bem bonito aqui pra colocar flores, gente. Olha que lindo esse. R$5,99. Que isso? De passar roupa. Ai, que demais. Isso é muito legal, gente. Eu tô passando o sofá. Sofá. Nossa, que ótimo isso. Quanto que tá? Tá de... Eu não sei quanto que é isso na loja. R$6,99. Tu sabe quanto que é isso? Mas tá novo ou não tá? Não. Isso aqui é bem legal, gente. Você passa roupa, esse negócio. E ele passa mesmo. É muito bom. Bem interessante. Tem umas coisas de decoração que são até legais, sabe? Umas coisas assim, ó. Interessante, assim. Essa aqui é a coisa de curar. Uma coisa que eu não tenho coragem de comprar aqui é, tipo assim, prato, talher, essas coisas, sabe? Isso eu não tenho coragem. Mas, por exemplo, um vaso. A pessoa se desapegou de um vaso. Tem algumas coisas bonitas aqui. Que eu acho que vale a pena. Eu gostei desse, ó. R$5,99. Deixa eu levar esse daqui. Ó, tem outros aqui embaixo, ó. Tem esse. R$3,99. Mas eu achei o outro mais bonito. Tem esse aqui. R$2,99. Ai, que lindo esse, gente. Olha, R$3,99. Mas esse peda tá tão sujo. Eu nem sei se eu vou conseguir limpar. Olha. Isso aqui tá R$5,99. E esse R$9,99. Ó, esse aqui é bonito, né? E ele, né? Poderia ter os outros. Geralmente tem mais de um. Oi, meu amor. Você achou um binho, ó. Que coisa linda da mamãe. O que é isso, meu amor? Roda aí, amor, de novo. E o que é isso? Vai saber do que que é isso, gente. Vocês sabem? Não sei. Parece uma peça mesmo de alguma coisa. O que é isso, gente? E veja, gente. Tem várias coisinhas, ó. R$1,99. Uns trocinho meio antivelhinho. Outros trocinho mais novo. Que você vê que desapegou assim, sabe? Não é tão velho. Olha, eu gostei desse troço preto aqui atrás. Acho que vai ficar bonito. Não sei aonde, mas acho que vai ficar bonito. A caminha só no binóquio. Ai, que bonitinho, gente. Olha, que fofo. Tá sem preço, mas é fofinho. Ó. Nossa, amor, que gracinha. Isso aqui é o quê? Um somzinho? É, é. Agora você vê aí. Abre aí. Ai, não, amor. Mentira. Como é que abre? Ai, gente, que fofo. É um radinho. Coisa meio velha, assim, ó. Cheia de poeira. Que o povo traz, gente. Coisa assim. Limpa, suja. E eles colocam aqui pra vender, sabe? Aqui tem uns frascos, assim, também, ó. De vidro. Umas bombonieres, ó. Eu fico olhando, assim, ó. Por exemplo, nesses quadrinhos, assim. Você vê que é uma coisa antiga, né? E você vê que é uma coisa que não é, ó. É antiga, ó. Deveia estar na parede da pessoa há muito tempo. Às vezes eu fico pensando, sabe? Será que é gente, assim, que já morreu, idoso? A pessoa vai lá e se desfaz das coisas da casa? Porque isso aconteceu com a minha avó. Depois que ela faleceu. Eu fico pensando, sabe? Assim, às vezes eu olho, assim, e falo, meu, parece que tem umas coisas, assim, que já, ó. Parece que já teve ambos, alguma foto aqui, né? Uma coisa meia antiga mesmo. Olha, gente. Aqui tem um quadro. Miami. Tem uns quadrinhos aqui, ó. Assim. Aqui tem uns porta-velas. 99 centavos. Não. Isso aqui é bem legal. Aqueles talheres, assim, de enfeite, sabe? R$ 1,99. Até que eu gostei disso aqui, ó. Tem umas coisinhas legais, ó. Esse aqui é pra colocar vela com essência. Aí esses aqui, ó. Uns jarrinhos, assim. Eu gostei da cor, ó. Tem umas coisas legais. Olha essa vela, gente. Nunca foi acesa. Que linda! R$ 3,99. Nossa, eu gostei, né? Vamos ver se ela é cheirosa. Parece que nunca foi usada, ó. Nunca foi usada mesmo. Hum, não. Não tem cheirinho, assim. Parece que não tem cheirinho de cravo. Estranho. Agora, esses dois potes aqui também é... Nossa, o que é pra colocar no centro? Sei lá, não sei. Eu sempre pensei em centro de mesa. Não. Isso aqui é pra colocar numa estante, ó. Os dois, assim. Fica bonito. Ó, R$ 5,99. E esse daqui, não sei. Não tem preço. Tem umas coisas bem legais, até. Ah, que vermelho. Que lindo. Ó, tem umas... Umas taças, assim. Tem taça com coração. Mas tá meio velhinha as coisas aqui. Hum, relógio, gente. Que fofinho. Muito velhinha também. R$ 4,99. Muita coisa aqui. Aí, pra cá, gente. Vamos ver. Tem soldado. Nossa, gente. O soldadinho grande, ó. A gente geralmente encontra pequeno, né? Ó, essas coisas de Natal, assim, é legal. R$ 7,99. Uma coisinha, assim, de Natal. Outra. Tem também aqui relógio. R$ 7,99. Né, Chloe? Bastante coisa, Chloe. Ó, vamos ver o que tem aqui, Chloe. Ah, não sei. Ah, é pra fazer essas coisas, ó. De lembrancinha de casamento. Pois é, ó. Tem um monte de coisas de lembrancinha de casamento. Que é pra guardar coisas, ó. Branco, assim. Serve pro enfeite também. Oi, meu amor. Tem um prazer completo. Mentira. Completo. Quanto? Não sei. E aqui, ó, tem uns pratos, tem xícaras, copos. Vários. Cuidado, meu amor, porque é vidro. Ah, e aqui tem coisa, produto mesmo de limpeza, ó. Na venda, vários produtos pra limpeza, tem umas coisinhas aqui coloridas, ó. Jarros. Enfim, tem muita coisa mesmo. Aqui tem uns cestinhos, assim, um cestinho branco. Tá ótimo. Ah, mentira, amor. Olha o que o Marcos achou. Um presépio. Gente, é tão difícil achar presépio. Nossa, é muito difícil achar presépio. Ah, eu quero. É muito difícil achar essas coisas de Natal, sabe, ó. Aqui tem todos os bonequinhos, assim, ó. Isso aqui é tão caro. Eu comprei um, bem pequenininho, vocês viram, né. Foi esses 8 dólares. Mas é porque ele é bem pequenininho, só nos desenhos. Agora, assim, ó, é dificílimo de achar. E parece que tá... Nossa, tem um cedinho, gente. Ele só tá um pouco sujo, acho que quase essa graminha aqui que tá soltando nas coisas. E que tá sujando, ó. Mas tem até os canelinhos, os bichinhos aqui, ó. Ai, que fofo. Que isso, meu amor, o que você achou? Ai, gente, ó. Ela achou uma cesta cheia de bobinas. Aqui tem um monte dessas cestas, ó. De todo jeito. Grande, pequena, colorida. Gente, ó. Aqui também tem um DVD. Tem vários, ó. Deixa eu ver esse daqui. Tá sem o preço. Mas tem um monte, ó. Achei esse. E aí tem que ter paciência aqui pra ir olhando, né. Mas tem muitos. Achei legal isso. Às vezes tem uns DVDs aqui antigos, que é até difícil de achar. E aqui tem bastante. Tem uns mais novos também, né. Também não tem só DVD antigo. Ai, super legal isso. Aqui tem umas coisas tipo maçaneta. Que é isso, amor? Maçaneta. Maçaneta mesmo, né. É, tipo isso. Várias coisas. É, curadeia. Olha, gente. Aí pra cá, saímos da parte de coisas pra casa e começa a roupa de novo. Gente, é muita roupa. Assim, tem tipo muita roupa. Muita. Então você tem que vir com muita paciência. Porque tem muita coisa misturada aqui. Pelo que eu tô vendo, não dá nem pra eu parar pra ficar mostrando pra vocês, gente. Porque é tão misturado. Por exemplo, essa calça aqui. R$4,99. Já é adulto. Aí no meio dessas coisas adulto, tem umas coisas criança, sabe. Era pra ficar arrumado, mas acho que o pessoal meio que bagunça e perde um pouco, né, a questão da organização, ó. Mas tem coisas... É leilão. Aí tudo leilão? Ah, você dá o seu valor. Olha aquele quadro da Aldrin. Misericórdia, gente. Já deram R$38,00. Não é assim, ó. Ok. É o número R$38,00. Ah, então vai. Ó, vestia, R$35,00. R$36,00. R$37,00. R$38,00. Aqui, não sei o que, ó. R$38,00. O número R$38,00. Aí deram o quê? Quanto, aí? Não deram nada. R$15,00. O valor é R$15,00. Você pode colocar aqui R$16,00. Se até o... Acho que até... Dali, até sábado. Eu acho que uma hora. Se ninguém dá o valor, eles vão te ligar. Coloca o seu nome, seu telefone. Aí eu acho que eu vou dar o valor, será? Aí eles... Aí eles ligam pra você e você tem que vir buscar. Ai, gente, que lindo. Socorro. Olha, tão bonito. Tem muita coisa legal, olha. As coisas... Essas aqui são coisas mais novas, ó. Brinquedos mais novos. Olha, a guitarra. A guitarra que eu tenho aqui. É. Ai, que gracinha, gente. Essa guitarra, coisa fofa. Quanto que dá essa guitarra, será? Ah, tá em lei, não. Também R$59,00. Não, R$59,00. Então, o número R$59,00. É o número R$59,00. Esse aqui, ó. Tá em R$17,00. Tá barato, hein, velho. É, tá assim, eu vou botar R$20,00 aqui, senão, provavelmente, ninguém colocar mais, é meu. Aí eu vim buscar. Olha, eu vou achar na Paula aqui, ó. Pô, essa guitarra aqui tá massa, a vida. Será que a gente não dá... Vai em pitch, ó. Será que a gente não dá um lance nela, não? Qualquer coisa, depois eu vou vir falar no vlog aqui. O que a gente achou dessa guitarra? Pra gente conseguir o leilão, gente. O que vocês acham? Acho que eu vou jogar o leilão nessa guitarra, hein. É bonitinha demais, gente. Ela é menorzinha. Que graça. É muito fofa. Põe aí, amor. Olha o que a Camille achou, gente. E o caldo, o tamanho dela. Ih, giracinho. Tá sujinho. Aqui muita gente coloca esses carrinhos, assim, no jardim, sabe? Aí suja mesmo. Gente, ó, esse kit aqui também dá pra leilão. É um kit de banho. Olha que coisa mais linda. É todo retrô, assim. Eu esqueci. Muitas vezes eu encontro produtos dessa marca lá na loja Marshalls. E não é muito baratinha, sabe? E vem um kit completo. Eu vi que o primeiro lance foi 10 dólares. Muito legal. Bom, pessoal. Então nós chegamos da Godwill. Tá nessa sacolinha aqui da Marshalls. É que eu passei lá. Mas, ó, basicamente a gente trouxe o que vocês viram mesmo. Foi o presépio. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tá aqui dentro. Tá cheio dessas coisinhas aqui verdinhas, ó. Tá? Mas foi o presépio que a gente trouxe. Eu também trouxe esse jarro aqui que eu vou lavar pra colocar. Mas também nós trouxemos, ó, isso daqui de passar roupa. E o Marco já tá ali, ó, tentando passar a blusa dele. E solta uma fumaceira, gente. Vamos ver se vai dar certo. Parece que dá certo. E também a gente trouxe junto aquele binóculo que a Camila tava brincando. E tudo, gente, deu 12 dólares. 12 dólares. Deu tão barato. Engraçado, né, cara? É muito barato. Então é isso, amores. Mas se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui. E avaliar mesmo o vídeo. Eu preciso muito saber a opinião de vocês sobre os vídeos. Se vocês estão gostando. Então deixa o like de vocês. Se inscreva aqui embaixo se você não for inscrito. Pra você fazer parte aqui do canal. E receber todos os próximos vídeos, tá bom? Beijo grande. Até mais. Tchau.